Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Nunca mais você ouviu falar de mim A música da minha vida Mas eu continuei a ter você Sabe o que eu aprendi, Marileia? Que a morte não é a nossa maior perda Nossa pior perda é aquilo que morre dentro da gente enquanto permanecemos vivos Aquilo que morre, mas que somos obrigados a continuar carregando para o resto da vida Se você imaginasse o quanto dói Dói muito Dói demais É uma dor que não tem remédio, que não tem consolo Não adianta tentar fugir Porque ela nos acompanha para onde quer que a gente vá Sabe, eu não queria começar essa carta Desse modo tão melancólico Mas fazer o que se é assim que se encontra a minha alma Triste, amargurada, desiludida Bem diferente de quando eu cheguei a Curitiba vindo do interior Coisa de uns 10 anos atrás Tão cheio de sonhos, planos, expectativas Aquela esperança no olhar Eu sinto tanta saudade daquela época Eu era apenas um menino Quer dizer, eu já tinha 17 anos Era um rapazinho Um adolescente Mas pela pouca experiência de vida que tinha Dá para dizer que eu não passava de uma criança Bobinho, bobinho, bobinho Eu acho até que naquela época Mesmo não sabendo Eu era feliz Mesmo que não fosse completamente De certa forma Eu era feliz Aliás Eu digo aquela época Mas pensando bem Acho que continuei assim Até bem pouco tempo Antes de olhar para esses teus lindos olhos negros Pela primeira vez Onze meses atrás Será que você se lembra daquele dia? Aquele dia que eu pelo menos trago aqui na memória E que não esqueço jamais Será que você tem noção da verdadeira revolução Que causou na minha alma Com um simples olhar? Não, Marilé Acho que você não consegue nem imaginar Foi naquela igrejinha evangélica Que eu costumava frequentar Ali mesmo Pertinho de casa Que eu te vi pela primeira vez Eu costumava ir numa outra igreja Um pouco mais perto do centro Saio do trabalho E ia direto para lá Mas depois fiquei sabendo que havia aquela outra Pertinho de onde eu morava Foi como se Deus tivesse tocado o meu coração E me impelido Eu sempre fui um rapaz diferente dos demais da minha idade Nunca fui muito festeiro Nunca fui frequentador de balada Frequentador de barzinho Não Quer dizer, gostar de festas Eu até que gostava Mas não dessas festas Em que esses jovens de hoje Costumam consumir excessivamente álcool Cigarro Até drogas Eu sou um cara do interior Eu sou um cara do interior Na verdade eu sou um matuto Um bichinho do mato Um cara mais reservado Mais na minha Tive uma criação muito rígida De modo que na minha cabeça Eu sempre acreditei que fosse me casar Com uma mulher que gostasse das mesmas coisas Que frequentasse os mesmos ambientes Os cultos, por exemplo E veja Não que uma mulher que frequenta a igreja Seja melhor do que as outras Não é isso Gente boa e gente ruim Há em todo lugar Só que Até por uma preferência pessoal Eu sempre gostei Das mais quietinhas Das mais recatadas As que frequentam a igreja Em vez de ir para a balada Os meus amigos Até zombavam de mim Por conta desse meu jeito Porque eu sempre recusava Quando me convidavam Para sair na sexta-feira Depois do expediente Tinha um que sempre falava O Dinarte Deixa o culto para outro dia rapaz A igreja não vai fugir Olha Esse barzinho Aonde a gente vai hoje Está sim de mulher Sabe o que eu respondia? Meu irmão Eu não estou interessado Em quantidade Você entende? Eu quero só uma mulher Mas quero aquela Que seja feita De encomenda para mim Para ser a minha rainha Os caras riam na minha cara Os caras riam Até o meu palavreado Eles estranhavam E era verdade Era assim que eu pensava Podiam zombar da minha cara Zoar Mas era assim que eu pensava Foi essa criação Que eu tive do meu pai Quer saber? Eu gostava de ser assim Imagina Ir para barzinho Correr atrás de mulher Que só quer saber de bagunça Deus me livre Não era isso que eu queria Não era isso O que o meu coração ansiava Eu queria uma menina séria Alguém que gostasse Das mesmas coisas que eu Que frequentasse Os mesmos ambientes E que outro lugar melhor Do que a igreja Para encontrar uma pessoa assim Não tinha Só que não fique você pensando Marileia Que eu só ia igreja Para arranjar uma namorada Não Eu ia para rezar Para ouvir a pregação do pastor Ouvir os ensinamentos dele Embora não negue Que também tinha esperança De ali encontrar A mulher da minha vida Foi assim Exatamente Desse jeitinho Que um dia A gente se conheceu Eu ali sentado no banco Prestando atenção A pregação do pastor E sem saber Que bem do meu lado Estava aquela Que mudaria os rumos Da minha vida Ah Marileia Eu ainda nem tinha visto O teu rosto Mas só de aspirar O teu perfume Já me senti no céu De repente No meio da oração Eu dei assim Uma viradinha Bem discreta Para o teu lado E os nossos olhares Olha parecia até que o tempo Tinha parado Aqueles teus olhos Maravilhosos Negros como a noite Tiveram um impacto Tão grande em mim Que depois eu não consegui Prestar atenção em mais nada O pastor lá pregando Falando as coisas Falando as coisas Da bíblia Os ensinamentos Da bíblia E eu ali Encantado Pela beleza Do teu olhar Ah Marileia Aqueles teus olhos negros Foram a razão Da minha perdição Eu me apaixonei Por você Já no primeiro instante É como eu já falei Eu nem tinha Olhado pro teu rosto ainda E já estava apaixonado Só Pelo teu perfume E depois daquilo Não consegui mais Te tirar do pensamento A gente nunca Tinha se visto antes Só que depois Daquele dia A tua imagem Ficou gravada Na minha retina Se eu já Frequentava a igreja Depois daquele Primeiro dia Virei praticamente Sócio De carteirinha Batia o cartão Todo santo dia De domingo A domingo Desde que é claro Houvesse culto Lá estava eu Só que em vez De prestar atenção Na pregação Do pastor Agora eu ficava De olho na multidão A tua procura Com o tempo Eu fui percebendo Que não adiantava Eu ir todos Todos os dias A igreja Porque Você não ia Todo dia Não Com o passar dos dias Eu fui me inteirando Dos teus costumes Dos teus horários Notei por exemplo Que você só aparecia Na igreja As segundas-feilhas Quando eu te via De longe Eu ficava Prestando atenção A cada um Dos teus gestos Aos poucos Você foi se tornando Uma espécie De deusa Para mim Sabe quando você Coloca uma pessoa No pedestal Eu nem tinha Conversado com você Ainda Não sabia O timbre Da sua voz E já estava Apaixonado Tanto Que depois De algum tempo Nem sei Como tive coragem De me aproximar De você Porque até então Nunca tínhamos trocado Uma palavra Sequer Na verdade Eu acho que Mais uma vez Foi Deus Colocando Você no meu caminho Tocando o meu coração Me impelindo a fazer O que eu já tinha Vontade de fazer Há muito tempo Mas não havia Tido a coragem De fazer ainda Me aproximei Todo nervoso Tremia dos pés A cabeça Oi Boa noite Meu nome é Dinarte Bom Eu Eu sempre te vejo Aqui na igreja Sempre tive vontade De conversar com você Saber O teu nome Pelo menos Lembro que você Me olhou desconfiado Desculpe Mas eu acho Que não entendi Bem o seu nome É Dinarte Dinarte Augusto Dinarte? Nossa Que nome diferente Nunca tinha ouvido Pois é Coisa da minha mãe Mas E você Como se chama? Marileia Mas o pessoal Me chama de Leia A gente então Começou a conversar E não parou mais Na verdade Parecia até Que éramos velhos Conhecidos Porque Você era tão dada Você era tão simpática Você Repito Era como se fôssemos Meus velhos amigos Eu te achei tão linda Marileia Tão bem humorada Ainda mais bonita Do que eu já achava Até que a certa altura Me enchi de coragem E te fiz aquele convite Escuta Você não está com fome? Tem uma barraquinha De cachorro quente Bem pertinho Que é muito legal Mais uma vez Você me olhou Pensativa Até que no fim Concordou Tá aí Gostei de você Vamos encarar Esse cachorro quente Então Sabe Desde o começo Eu achei engraçado O modo como você falava Tão doce E ao mesmo tempo Daquele jeitinho Meio moleque Meio atrevido Você usava Umas gírias Assim que Sei lá Na verdade Não era você Quem falava Diferentes Você falava Como todo mundo Costuma falar Hoje em dia Eu É que era careta O fato foi Que a partir Desse meu convite Eu notei Algo diferente No teu olhar Era como se você Estivesse querendo Ler o meu pensamento Enquanto fazíamos O lanche Você quis saber Se eu morava Longe Se eu morava Perto Depois Você quis saber Se eu morava Sozinho Ou com os meus pais E como eu respondi Que morava Com a minha mãe Você riu O que Se ainda mora Na casa da mãe Não acredito Está falando sério Lógico que estou Por quê? O que tem de engraçado Nisso? Não Não tem nada De engraçado É que Eu só acho estranho É que Eu por exemplo Saí de casa Antes de completar Os 18 anos Fui morar Com uma amiga Aliás Eu também moro Aqui perto Você não está Afim de conhecer O meu cafofo? Cafofo? Eu vi aquilo E tive de me segurar Para não rir Eu nunca tinha ouvido Essa palavra Mesmo assim Deduzi que você Estivesse se referindo A sua casa E no fim Acabei topando Era cedo ainda Você chegou em casa A tua amiga Aquela com quem Você disse que morava Não estava Aí você Fez um café Me ofereceu A gente começou A conversar E eu Para ser bem sincero Marileia Eu não imaginava Que já no primeiro contato Estaria ali No lugar onde você morava E confesso Que fiquei Ainda mais surpreso Quando no meio Da conversa Você começou A olhar para mim De um jeito assim Sei lá Meio malicioso Depois levantou Da cadeira E veio com tudo Para cima de mim Me abraçando Me beijando Eu francamente Não esperava Era tudo O que eu mais queria Mas eu juro Que não pensei Que seria assim Tão fácil Ainda menos Você tomando A iniciativa Do mundo Em que eu vim Não é exatamente Assim que as coisas Funcionam Mas é como Eu já falei Aquilo me surpreendeu Mas foi tão bom Foi tão gostoso Eu enquanto Tudo acontecia Fiquei me perguntando Meu Deus Está acontecendo mesmo Eu não acredito Será que Será que não é sonho? Quem diria? Quem diria Marileia? Acabamos indo para a cama Já naquele primeiro encontro E repito Foi você Quem tomou a iniciativa Começou a me abraçar Me beijar A tirar a minha camisa Até que me arrastou Lá para dentro Do teu quarto Foi bom Foi simplesmente maravilhoso Só que eu Eu preciso te dizer Uma coisa Lá no fundo Bem no fundo Eu acho que não queria Que as coisas Entre nós Tivessem acontecido Tão rápido E menos ainda Pela tua iniciativa Talvez por eu ter sido Criado Num ambiente diferente Você era meio Bicho do mato mesmo Talvez eu tenha ficado Um pouco Eu não sei qual é a palavra Que define Aquele meu estado De espírito Mas eu acho que Fiquei meio intimidado E até meio Meio decepcionado Com a tua atitude É como eu disse Lá no começo Quando te vi Lá na igreja Eu achei que você Fosse o tipo de mulher Que eu procurei A minha vida toda Mas já naquele Primeiro contato Aquele primeiro Encontro entre nós Eu percebi Que não Que você era Como as outras Tanto que depois Que terminamos De fazer amor Primeiro você Acendeu um cigarro Depois levantou Da cama E foi lá Na cozinha Voltando Um minuto depois Com uma latinha De cerveja na mão Chegou até A me oferecer Então Sem querer Eu te ofender Marileia Se eu disser Que não fiquei Meio decepcionado Para dizer o mínimo Estaria mentindo Eu fazia outra ideia De você Principalmente Porque foi lá Na igreja Que eu te conheci O problema É que naquelas alturas Sendo Ou não sendo O tipo de mulher Que eu sonhava E procurava Eu já estava Encantado Então Para me justificar Diante de mim mesmo Sabe o que eu pensava Eu pensava assim E daí que ela bebe cerveja E daí que ela fuma E daí que foi Para a cama comigo Já no primeiro encontro O importante É que ela frequenta A igreja Isso para mim É o mais importante E era mesmo Na minha cabeça Marileia Você frequentar A igreja Significava Que estávamos Na mesma sintonia Significava Que ouvindo Os ensinamentos Do pastor Você podia deixar Aquelas coisas Mundandas de lado Era só questão De tempo O pior é que Com o passar dos dias Eu fiquei Sabendo de coisas A teu respeito Que Que me chogaram Ainda mais E não foi ninguém Que me contou não Foram coisas Ditas Por você mesma E não dá Para negar Marileia Eu me senti Ainda mais Decepcionado Com as coisas Que você falava Com as coisas Que você contava No começo Quando começamos A nos encontrar Lá na igreja E depois do culto Você me levava Para tua casa E às vezes Tinha um comportamento Assim meio esquisito Você era Tão misteriosa Você era Tão cheia De segredos Às vezes Ligavam para você E você Se afastava E atendeu Longe de mim Até que um dia Eu te perguntei Por que você Só ia à igreja Às segundas-feiras Aí você respondeu Que tinha outros Compromissos No resto da semana Eu curioso Insisti Mas à noite Que compromissos São esses Afinal Em vez de responder Você só sorriu E deu um jeito De mudar de assunto Aumentando ainda mais Aquela aura De mistério Num outro dia Eu perguntei Onde moravam Os teus pais Já que você Morava sozinha Com uma amiga Diz que queria Falar com eles Conversar A respeito Das minhas intenções Até porque O tempo todo Eu deixei bem claro Que estava gostando De você Para valer Você fez Uma cara de espanto Pedir para os meus pais Para a gente namorar Meu Deus do céu Que coisa mais careta De Nath Você só pode Estar zoando Na minha cara Claro que não Marilé As minhas intenções Com você São sérias Eu quero oficializar O nosso namoro Fazer tudo direitinho Não, não, não Espera aí Espera aí Espera aí A minha vida É muito enrolada De Nath Eu não tenho tempo Para esse tipo de coisa De namoro sério não Não tenho tempo Nem para mim Imagine namorar sério Está louco Mas como assim Marilé Não estou entendendo De Nath Por favor Esquece isso Está bom Aliás Acho melhor você vazar Que já é tarde Nessas alturas Fazia Dois meses e meio Três meses Que a gente se encontrava Só que apesar disso Eu ainda não sabia Praticamente nada De você É como eu disse Lá no começo Enquanto a minha vida Era um livro aberto Você era cheia De mistérios Segredos Falava muito pouco De si Eu fui levando Até onde deu Sem fazer perguntas Até porque você À medida que o tempo Passou Começou a se irritar Quando eu perguntava Da tua família Por exemplo Então eu fui tentando Me adaptar Aquele teu jeito Misterioso Despojado Diferente Me perguntando Por que você nunca Me falava Do teu pai Da tua mãe Das tuas irmãs Dos seus irmãos Se é que você tinha Você não falava Nem do teu trabalho Dos tais compromissos Que tinha durante O resto da semana Quando não ia à igreja Eu fui tentando Me adaptar Só que chega Uma hora E que cansa Tente entender Marilé Eu estava Apaixonado Queria ter Uma vida A teu lado Mas uma vida De verdade Por inteiro Do fundo Do meu coração Eu hoje Me acho Até ridículo Dizendo isso Mas é a verdade Que é que eu vou fazer Eu queria Que você fosse A minha esposa A rainha Do meu lar Quando você Ficou três semanas Sem aparecer Na igreja Eu quase Enlouqueci Eu que nunca Ia tua casa Sem você Me convidar Até porque Você ficava Uma fera Te procurei Por lá Semana toda E nada De você Até que Na última vez Apareceu Uma vizinha Na janela Brava Comigo Porque eu não Parava de te chamar Não adianta Insistir Não Menino A vagabunda Não mora Mais aí Não mora Mas Pra onde Ela foi E eu é que Vou saber Você quem é Cliente dela Cliente Não Como assim Cliente Cliente Ou é Ou você não sabia Que isso aí Era uma zona Zona Não A senhora deve ter Enganada Pra resumir Marilé Depois De te esculachar De te chamar De tudo Que é nome Feio Essa tua Vizinha Me botou A par De tudo Das coisas Que aconteciam Aí na tua Casa Do que você Fazia Pra ganhar A vida Sabe Na hora Eu não quis Acreditar E acreditar De que jeito Marilé Era uma coisa Que não fazia Sentido Meu Deus Eu tinha te conhecido Na igreja Ouvindo O sermão Do pastor Só que no fim Depois que a gente Se reencontrou Lá na igreja Mesmo Duas semanas Depois Você mesma Tratou De jogar A pá de cal Em cima Dos meus sonhos Eu nem acreditei Quando te vi lá Sentadinha No banco Depois do culto Eu fui lá E te contei As coisas Que aquela bruxa Tinha me falado Falei assim Na maior inocência Porque até aquele momento Te juro Eu não estava Acreditando ainda Cheguei a chamar A mulher de louca Só que aí Você deu o tiro De misericórdia Olha O que eu faço Ou deixo de fazer Da minha vida É problema meu Eu Aquela bruxa Não tem nada A ver com isso E se você Quer saber É verdade É É verdade Sou mulher de programa Tá satisfeito Sabe quando você Não acredita Pessoa tá ali Na tua frente Confirmando O que outra pessoa Já tinha dito Ela vai e confirma Ainda diz que ninguém Tem nada a ver Com a vida dela Eu não consegui Acreditar Meu Deus Como assim Será que ela Ela ficou zangada Comigo E tá confirmando Só pra Eu não queria Acreditar Marilé A verdade Estava diante Dos meus olhos E eu não queria Acreditar No fundo O tempo todo A verdade Esteve diante Do meu nariz Eu É que não Queria enxergar O modo Como a gente Foi pra cama Pela primeira vez Você tomando A iniciativa Com a maior Naturalidade Me pegando Pelo braço Me conduzindo Lá pro teu quarto As coisas Que você dizia As roupas Que você usava Tua vida Cheia de mistérios De segredinhos Engraçado Você estava ali Diante de mim O tempo todo O modelo de mulher Que nunca fez A minha cabeça E no entanto Por estar cego De paixão Eu nunca Consegui enxergar E se algum dia Enxerguei Preferi Tapar os olhos Quando que eu Pude imaginar Eu acho que agora 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 você pode entender Por que eu me encontro Mergulhado Nessa melancolia Sem fim Não devia Não devia Se eu tivesse Um pouquinho De bom senso Se eu não fosse Esse matuto Esse bicho Do mato Vindo do interior Cheio de esperança Eu não estaria Me sentindo assim Mas é que eu sou E tanto sou Que a minha alma Está em frangalhos A decepção Foi tanta Marilé Que eu acho que Nunca mais Vou conseguir Acreditar em mais Ninguém Tomara que eu Esteja errado Tudo bem Que você não Mentiu pra mim Nunca me enganou Na verdade Quem se enganou Fui eu Ao te colocar Num pedestal Ao acreditar Que você Poderia ser Aquela Que eu sempre Esperei Aquela que eu Sempre sonhei Pra mim E o pior É que mesmo Sabendo Quem você É na realidade Esse amor Dentro do meu peito Não se acaba Ele não apaga Ele não vai embora Ele não morre Eu queria matá-lo Mas ele não morre É um amor Teimoso Dói dia e noite Sem parar Mas não há de ser nada Deus é Pai Te juro Que eu ainda Hei de me livrar Dessa dor Te juro Que eu ainda Vou conseguir Tirar você Do coração Juro pra mim Mesmo Que ainda Vou voltar A ser o cara Feliz que foi um dia E recuperar A esperança De encontrar Alguém que me Ame de verdade Do jeitinho Que eu sempre sonhei Do jeitinho Do jeitinho Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.